Fala aí galera, quer saber como chegar aqui nas torres aqui de Costa Azul? Olha lá as duas torres, com essa vista maravilhosa aqui do mar, quer saber? Acompanha o vídeo aí no final, desde já já senta dedo no like, se inscreva no canal, compartilha nossos vídeos, valeu! Fala aí galera, bom dia, sou aqui M.L. Rabelo, mais uma vez aqui com vocês no boom do motobike Hoje vou estar fazendo um pedal até as torres aqui de Rio das Ostez na Costa Azul Estava aqui para vocês uma ideia de local, que nem eu sempre ponho Para vocês estarem começando e tudo, está se alimentando Está começando a se apedar aqui, essa padaria, gosto muito de Santa Terezinha, está aqui embaixo o local Posso estar deixando aqui o carro de vocês e tudo para estar começando o pedal E vamos nessa, minha ideia hoje é ir até o... As torres ali da Costa Azul ali E está mostrando para vocês, ainda são antes de 6 da manhã, por isso que ela está fechada Não estranhe, são 5, apesar do sol Mas tudo bem, vamos nessa galera Vamos lá tentar chegar lá nessa torre lá e mostrar para vocês aí E ver o que que tem, nunca fui, beleza? Forte abraço, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos E me ajudar a chegar meus inscritos, valeu! Vamos lá galera, quero tradicionar a pergunta, já botou seu capacete, sua luva, seu óculos, já encheu sua cara maior Vamos embora, vamos nessa Vamos lá galera Saindo daqui Agora O cartão de moda está dando cheio Vamos ver o que que dá Vamos embora Saindo daqui do lado da Max Vamos ver se eu vou estar pegando aqui a ciclovia para ir até lá Beleza? De frente Beleza? De frente aqui para Rosa de Sorão, que é uma outra padaria que eu já até mostrei para vocês no passado Você atravessa a rua e vira-se uma Costa Azul Só acho que nem o carro passando que vai até com a praça não sair direto Beleza? Boa Agora a rua do canteiro do centro Vamos indo até a entrada lá da rua onde é que eu acredito que seja o acesso às tomas Beleza? Bora Galera Galera, vamos aqui atrás o... O coaster, sabe que coisa que tem né? Vendo na direita Pegando essa rua aqui de... De boa ... ... ... ... Vamos lá, vamos tentar chegar, galera. Agora aqui, o restaurante da Toda Chica, viu? Fala aí galera, vamos lá, bom dia, entrei aqui na Roda Dona Chica, mas não consegui chegar nessa bendita torre e der a volta e nada, estou agora voltando, tentando ir pela rua de trás para ver se eu chego nela, valeu? Vamos em frente, desistir não, isso é um mundo motobike, valeu. Fala aí galera, conseguimos chegar nas torres, a câmera aqui que deu fora, mas o caminhão ali mesmo pela pracinha, consegui chegar aqui, como eu estou com o meu pneu baixo de novo e tendo visto o matagalzinho aqui que separa a gente da torre, vou estar abortando aqui a tarefa, para estar conforme for fazendo outro dia, mas é isso aí galera, chegamos, isso é o mais importante, compartilhem nossos vídeos, se inscrevam no canal para mais vídeos como esse, comentem, deixem seu like e vamos em frente galera, me ajudem a chegar meus inscritos aí e vamos nessa, valeu, eu sou o Miali Rabelo, esse é o mundo motobike. Caminho da volta não vai ter devido a minha câmera está ruim e é o meu pneu também, então vou bem tranquilo na volta, valeu? Se inscreve aí, dica nossos vídeos para os seus amigos aí e vamos nessa, me ajudem a chegar meus inscritos, valeu. Fala aí galera, está aí ó, a torre, bem de pertinho, valeu, olha a vista da cidade, show, forte abraço, se inscrevam aí no canal, compartilhem nossos vídeos, me ajudem a chegar meus inscritos, valeu. Torre de Costa Azul, concluído, show. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto